O que é o agente da passiva? E o verbo na voz ativa Então, relembrando aqui e olhando aqui no quadro Essas duas estruturas da letra A Eu tenho ali, eu comprei os pães E aqui embaixo eu tenho os selvagens povoaram a terra Pois bem, que estrutura nós temos aqui? Fazendo análise sintática, eu observo que eu tenho aqui o eu sujeito Comprei verbo transitivo direto E os pães, a gente já viu que é o objeto direto Então eu tenho aqui uma estrutura sujeito, verbo, complemento do verbo Na qual o sujeito está aqui praticando a ação Ou seja, ele está comprando os pães O sujeito, eu Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa Sujeito, os selvagens Aí eu tenho aqui verbo transitivo direto, que é povoavam E aqui eu tenho a terra, que é o objeto direto Ou seja, uma outra estrutura aí também Com sujeito, verbo e complemento do verbo Na qual o sujeito pratica a ação Quem está povoando a terra aqui são os selvagens, que é o sujeito Pois bem, essas duas estruturas aqui estão aí na voz ativa O sujeito pratica a ação Isso é o conceito aí de voz ativa Agora eu posso falar Essas duas estruturas aqui de uma outra forma E dizer aí basicamente a mesma coisa Que está aqui na letra B Duas estruturas que correspondem à mesma coisa que está aqui em cima Então eu tenho aqui, os pães foram comprados por mim É a mesma coisa que dizer eu comprei os pães E aqui embaixo eu tenho a terra era povoada por selvagens Que é a mesma coisa que dizer os selvagens povoavam a terra A única diferença, pessoal, é que aqui embaixo eu tenho uma outra estrutura Vamos fazer análise sintática? Então eu tenho aqui, os pães sujeito Foram comprados, opa, agora eu tenho uma outra estrutura aqui Eu tenho uma locução verbal Uma locução verbal E eu tenho um termo lá Que é o famoso agente da passiva Por que agente da passiva, pessoal? Observem bem isso aqui Que a gente chama de agente da passiva E percebam que nessa estrutura aqui Não é o sujeito que está praticando a ação Os pães foram comprados por mim Eu comprei os pães Então esse por mim aqui Que é o termo aqui Que está agindo, digamos assim Na voz passiva Porque eu tenho aqui locução verbal Verbo ser Mais participio E ali eu tenho um termo que está praticando a ação Nessa oração E aqui eu tenho um sujeito Paciente Um sujeito paciente Uma locução verbal Que é o verbo ser Mais o participio E um termo aqui que está agindo Quem está agindo nessa oração É esse termo aqui O por mim Eu comprei os pães Mas observem que é diferente dessa estrutura aqui Eu comprei os pães Onde eu tenho verbo Agente Sujeito Verbo, complemento do verbo E o sujeito é agente Ele está comprando os pães Aqui não Aqui os pães estão sendo comprados E os pães aqui Que é o sujeito É um sujeito paciente Quem está comprando aqui É o agente da passiva Que é aquele termo ali Por mim Bem como nessa estrutura aqui também A mesma coisa Eu tenho a terra A terra Que é o sujeito E aí vocês vão ver que é um sujeito paciente Também da mesma forma E eu tenho aqui Era povoada Verbo ser mais participio Que é a locução verbal E aí eu tenho aqui Por selvagens Quem está praticando ação nessa oração aqui É aquele termo aqui Que está em vermelho Que é o agente da passiva Mesma coisa Observem que os selvagens aqui povoavam a terra E aí eu me remeto lá pra cima Os selvagens povoavam a terra Voz ativa Sujeito praticando ação Aqui embaixo Eu tenho a voz passiva Que é o agente que pratica ação O agente da passiva está praticando ação E o agente da passiva está praticando ação Nessas duas orações Parem Deem um stop E percebam aí Que aqui em cima Quem pratica ação É o sujeito E aqui embaixo Quem pratica ação É o agente da passiva Os pães foram comprados por mim Por mim É o agente da passiva A terra era povoada por selvagens Os selvagens povoavam a terra Então por selvagens É o agente da passiva Não é difícil É bem tranquilo Mas é sempre bom prestar atenção aí Nas estruturas Pra não cometer nenhum erro E achar aí Que vocês estão analisando Uma outra estrutura Então é bem fácil É bem tranquilo Não tem segredo nenhum aí Só tem que prestar um pouquinho De atenção Pois bem Nós temos aqui na estrutura Do verbo Na voz passiva Do verbo Do agente da passiva Essas estruturas aqui O pão foi feito por mim Dá pra perceber Que eu consigo passar isso aqui Pra voz ativa O pão foi feito por mim Quem é que fez o pão aqui? Por mim Foi eu que fiz o pão Passando essa estrutura aqui Pra voz ativa E aqui estão todos Na voz passiva Porque eu tenho o verbo Ser Mas participio Sujeito, paciente E o agente da passiva Como é que ficaria? Tentem passar todas essas estruturas aqui Pra voz ativa Na voz ativa vai ficar Sujeito Verbo transitivo direto Mais objeto direto Complemento Do Complemento do verbo Sujeito Verbo transitivo direto Mais complemento do verbo Que é o objeto direto Tentem passar todas essas estruturas Deem um stop E passem aí Derem um stop? Pois bem Como é que ficaria essa aqui? O pão foi feito por mim Fácil Bem tranquilo Tá ali ó Eu fiz o pão Agora eu tenho o sujeito Verbo transitivo direto E o pão Que é o objeto direto Complemento do verbo Mas eu quero Eu estou falando Do agente da passiva Então eu vou transformar isso aqui Aí Numa estrutura com a voz Passiva Porque aqui está na voz ativa Vai ficar dessa maneira O pão foi feito por mim E aí eu tenho O por mim ali Que é o agente Da passiva Porque aqui Nesta oração aqui Quem está agindo Não é mais o sujeito O sujeito aqui O pão É um sujeito Paciente Tá? Como é que fica essa aqui? Fica bem fácil Bem tranquilo Tá aqui ó A chuva destruiu o mineral O mineral Foi destruído Pela chuva E aqui A chuva Destruiu o mineral Observe que as estruturas São sempre as mesmas Tá? Na voz ativa Eu tenho aqui Sujeito Né? A chuva Destruiu Verbo transitivo Direto E o mineral Eu tenho um objeto Direto Pra passar pra voz passiva Eu vou ter que usar Aí o verbo ser Mais participio Às vezes O verbo estar Mais participio Então Fica fácil Ó Foi destruído Pela chuva Observe que o que era sujeito Virou agente da passiva Que o que era objeto Direto Se transforma Aqui né? Em sujeito Paciente Né? E o verbo Aqui se transforma Numa locução verbal Tá? Então é importante Vocês perceberem aí Né? Pra que a gente possa Seguir adiante Nessa questão aí Do estudo Do agente da passiva Passaram essa aqui A cidade Estava cercada De belezas E aí eu tenho que Dar uma dica aqui Pra vocês Que é muito importante Porque em geral O agente da passiva Vai aparecer assim Com por Com pelo Ou seja A preposição por Pela Que é a preposição Pelo mais a Artigo a Né? E raras vezes Aparece com a preposição de Tá? Então como é que fica isso aqui? A cidade estava cercada De belezas Na voz ativa Vai ficar assim As belezas Cercavam a cidade Agora observem que Esse de aqui Equivale a Por Ó A cidade estava cercada Por Belezas E aí as vezes eu consigo usar Uma outra preposição Que é a preposição de Pode ser Que num concurso Numa questão aí Apareça assim ó Com de Pra confundir vocês Mas daí vocês vão ter que entender Que eu tenho aqui ó Estar Mais o verbo No participio As vezes aparece Verbo ser Mais participio Mas pode aparecer As vezes Quase que sempre Aparece verbo ser Mais participio Mas as vezes pode aparecer O verbo estar Aqui também Mas o participio E aí eu vou ter que entender Que eu tenho um sujeito Paciente Verbo estar Ou verbo ser Mais participio E mais O agente da passiva Que pode estar com a preposição De que equivale A por Vamos ver essa aqui Ó A voz ativa Eles povoavam A terra Mas como é que eu poderia Substituir A terra Era povoada Por selvagens Esse D aqui É igual a um Por A mesma coisa A terra era povoada Por selvagens Tá Então Geralmente aparece A preposição Por aí No agente da passiva A preposição Pela Ou pelo Mas pode aparecer também A preposição De E é sempre importante A gente passar aí Para A voz ativa Pra ver se realmente A estrutura está aí Na voz passiva E achar O O agente da passiva Digamos assim Pois bem As dicas estão aqui no quadro Pessoal O agente da passiva Ele é próprio Da voz passiva Analítica O que é a voz passiva Analítica? Verbo ser Mais participio Que é o que está aqui Ser mais participio Verbo ser mais participio Ele é próprio Da voz passiva Analítica Ele é sempre Quem pratica a ação Ou seja Quem está praticando a ação É o agente da passiva Quem está praticando a ação É o agente da passiva Não é o sujeito Nessas duas orações Não é o sujeito Que está praticando a ação É lá o agente da passiva Esse sujeito aqui Os pães E esse sujeito aqui O sol Eles estão aí Sofrendo a ação E a gente chama isso aqui De sujeito Paciente Sujeito Paciente Nessa oração Por isso que a gente não pode dizer Ah sujeito é o termo Que pratica ação Por quê? Porque aqui na voz passiva Analítica Não é o sujeito Que vai praticar a ação Não Ele vai sofrer a ação Quem vai praticar a ação É o agente Da passiva Por isso que Não é errado A gente diz lá na quinta Na sexta série Que sujeito é o termo Que pratica a ação Mas com o tempo O aluno vai pegando Que nem sempre É o termo que pratica a ação Nesse caso aqui Quem está praticando a ação É o agente da passiva E o sujeito Está sofrendo a ação Mas enfim Ele sempre está ligado A um verbo No participio O agente da passiva Eu tenho aqui Verbo no participio E aqui eu tenho Verbo no participio Pode estar no participio regular O participio irregular Olha que ele está ligado A isso aqui E está ligado A isso aqui A gente da passiva Está ligado sempre A um verbo No participio Dá para perceber isso E ele é sempre Também pessoal Preposicionado Ele vai sempre aparecer Com a preposição Ou por Ou pelas Ou às vezes Com a preposição De como a gente viu Aqui anteriormente Então essas aqui São as dicas Sobre o agente Da passiva Não é tão difícil assim Aí Eu tenho aqui no quadro Três estruturas D D E D Ah meu Deus do céu Como é que eu consigo Agora ver aí O que é agente da passiva E o que é que não é Porque obviamente Vão confundir a cabeça De vocês aí Numa estrutura Numa Numa questão de concurso Onde é que tem Qual desses aqui Eu tenho aí Um agente da passiva Ou não Qual dessas estruturas Aqui eu tenho Um agente da passiva Deem um stop E façam aí De acordo com os conhecimentos Que vocês já viram até agora Deram um stop Pois bem Aí a gente tem que fazer Análise sintática Né pessoal Acho que alguns termos Até aqui Vocês já são capazes aí De De conseguir analisar E perceber na oração Observe Vamos precisar De sua compreensão O sujeito aqui é Nós Quem é que vai precisar Somos nós Então aí eu tenho aqui Um vamos Precisar É Uma locução verbal Porém Eu tenho uma locução Verbal Transitiva Desculpe Transitiva Locução verbal Transitiva Ela transita Para algum lugar Mas nós vamos precisar De que De sua compreensão Observe que esse termo aqui Está diretamente ligado A essa locução verbal Vamos precisar Vamos precisar De que De sua compreensão Então observe Que ela é Uma locução Verbal Transitiva Indireta Isso aqui é um objeto Indireto Da locução verbal Transitiva Vamos precisar Por que é objeto indireto? Porque tem a preposição aqui Então eu tenho Sujeito Locução verbal Complemento da locução verbal E aí tem a preposição Objeto indireto Não é a gente da passiva O que eu tenho aqui? Ele Sujeito Ele Se sentia Livre Ele Se sentia livre Livre É um adjetivo Que se refere a ele Agora eu tenho aqui Esse D Que está se referindo Ao adjetivo Adjetivo Livre Lembra qual é o termo Que se refere ao adjetivo Que complementa O sentido De um adjetivo De um substantivo Ou de um advérbio É um complemento nominal Então eu tenho aqui Livre Está aí na categoria dos nomes D é tudo aqui Quem está livre Está livre D é alguma coisa Livre é um nome O que eu tenho aqui É um complemento nominal Agora a terra Era povoada De selvagens Eu posso substituir Aquele D por um por Por selvagens E aí pronto Matei a charada A gente da passiva Mas é importante A gente fazer a estrutura E prestar sempre atenção No sujeito Eu tenho aqui Qual é o sujeito? O que era povoada? Era a terra Aqui eu tenho o Sujeito Aí eu tenho uma estrutura Aqui que é verbo Ser Mais participio Opa Eu tenho a locução Verbal Locução verbal Que é o verbo Ser mais participio E esse termo De selvagens Aqui que equivale A por selvagens Está ligado aqui A essa locução verbal Mais precisamente Ao verbo aqui Povoado No participio Regular E aí vendo a estrutura Eu percebo Que quem está praticando A ação aqui É esse termo aqui É os selvagens Que praticavam A ação Os selvagens Que povoavam a terra E o sujeito aqui É um sujeito Paciente Matei a charada Eu tenho Um agente da passiva Nessa oração aqui Na última Tá pessoal? Então É sempre bom Ter esse cuidado Aí Eu sei que De repente Pode estar ficando Um pouquinho Mais difícil Mas a gente ainda Vai ver outros termos Da oração Na verdade Faltam bem poucos Aí a gente vai ver Agora o adjunto adnominal O adjunto adverbial Que são termos acessórios O aposto e o vocativo Os outros a gente Já viu Tá pessoal? Então até a nossa próxima aula Aí E bons estudos Para vocês Ok?